Adivinhe o desenho animado pela sombra! Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal! E aí galera, vamos ver se você conhece bem de desenhos animados? Então tente adivinhar o nome dele pela sombra! Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa! O link do Instagram está aqui na descrição! Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas! Adivinhe qual é o nome do desenho animado! E aí 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 Tchau, tchau. 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 E então galera, acertaram quantos? Me conte nos comentários o seu resultado. E então galera, quantos pontos vocês fizeram? Me conte nos comentários o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo.